Curta nossa página no Facebook e fique por dentro das novidades. Pra quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Manos. Salve, salve galerinha do Youtube. E hoje aqui, trago pra vocês aqui, uma dupla aí de Rambo. Os caras são foda, mano. Primeiro vamos falar desse aqui, a BR-7 bala. Solta o replay aí. O cara é muito habilidoso, olha o Rambo. Esses Rambo do Crossfire são muito bons, recarrega rapidinho. Olha, os caras são muito habilidosos, mano. Quando você fala de Rambo, você lembra desses caras aí. Esses caras habilidosos, mano. Tá ligado? Os caras recarregam muito rápido. Facada na velocidade da luz. Foda, né? Agora mexe com a habilidade do moleque. Olha. Olha, o moleque é muito foda, velho. Haha. Tá ligado? Que cara assim, velho. Assim é foda, né? Vocês tem que aprender com um cara desse assim, ó. Ah, só que não, galera. Galera, velho. Vamos reportar esse cara aí pra ele perder essa conta aí. Ele é um sargento. Lixo. Olha. O cara é muito foda, velho. Matou o cara atrás da caixa. Agora vai... Ele vai seguir o cara ali certinho, ó. O fone 3D dele, ó. O fone 3D dele. Que só os bons tem, ó. Olha. Foda, né, velho. Agora, galera. Vamos falar do Rambo mais habilidoso aqui, ó. O Kiowa. Ele é um... Tenente... Coronel. Quer dizer... Não, desculpa. Ele é um Coronel. VIP. É... E ele tem habilidades aí fora do normal, ó. Olha. Sente a habilidade do moneque, velho. Velho. O CF tá cheio desses Rambo, ó. O fone 3D do cara, velho. É fora do normal, velho. Quando você compra VIP, você ganha o fone 3D, velho. Se você não ganhou, manda um ticket lá pra Z8 lá. Que ela tá te devendo o fone. Beleza? Só que não, galera. Haha. Ó. Segue aí. Segue o cara aí. Que o cara é muito foda, ó. O cara... Ele parou ali pra ligar mais alguma coisa. Porque o que já tá ligado não é suficiente. Entendeu? Ele tem que ligar mais alguma coisa aí. Nas funções do hack. Que a habilidade que ele tá usando aí é muito pouca. Não dá pra brincar. Ó. O outro hack lá matou tudo. Ele deve tá puto da vida. O outro hack do time dele matou todo mundo. E ele deve tá puto da vida. Não deixou. Esse round ele não pegou nada. Então ele deve tá bolado. Ó. O cara é muito foda, velho. Olha. Ó, velho. Olha. Mano, velho. Vamos falar de profissional. É só você falar desses caras aí, ó. Ah, os caras é foda demais, mano. Aí os dois profissional vai lá, ó. Vai atrás do cara lá, ó. De faquinha. Com fone 3D. Olhando parede e tal. E vai e mata o cara. Foda, né, jovem? Lichão desse, velho. Coronel, VIP. Usando essas merda, velho. Puta que pariu, mano. O que a gente tem que fazer é reportar esses livros aí. Pra ele perder essa conta. E chorar igual um bebezinho. Filha da puta. Então reveja seus conceitos. Nós viemos pra ficar anti-hack. Terror do cérebro. E ninguém vai nos parar. Uh. Não ache que é melhor do que ninguém. Dois. Sem super e sem privar.